E aí, equipe? Primeira praça do ano. O que é que podemos falar da geração? É... é lança Primeira Praça. Estamos montando ainda o trabalho, o trabalho que a gente está montando. E espero que saia bem. E beleza mais a sua doção. Gostou sabendo que tem novidade hoje aí pra gente? Vamos fazer uma besteira. Parabéns pelo canal. E aí, velho? O que é que você espera hoje dessa primeira praça? Boa tarde. A gente vai fazer um trabalho humilde, um sabor rico em harmonia. Espero que a galera de Veracruz aprove esteja bem recebida. Valeu, boa sorte aí. E aí, Fantaninha? Dá alô pra galera aí, Fantasma? É nóis, galera. Não te manchamos. A parceira é da Noel também aí. Maestro que flutua. O que é que podemos falar de hoje? Primeira praça do ano da geração. Vamos tocar, né? Mostrar pra quem a gente vê esse ano aí. Trabalhando, mostrar o nosso trabalho na humildade. Tocando junto com os meninos aí. Tô sabendo que vai ter novidade hoje aí. Não posso contar, vai ser surpresa. Maestro, vai flutuar hoje? Tem que flutuar. Se não flutuado, fica bom. Valeu. Valeu. O nosso tesoureiro Tom St. Jerry, nosso secretário Marcos. Toda a diretoria, toda a equipe da FAB Bahia nesse 26º Campeonato Baiano de Bandesim com Farras, a FAB Bahia. Presidente de Mata de São João. Presidente, Gilson Santos Soares. Dirigente, Rodrigo Israel. Saulo Guerreiro. Queremos também agradecer a Pedro Ivon Reis, Vabi Costa, Glicimar Marques. Agradecer ao Elton José. Baliza, Amanda Vanessa. Queremos agradecer também, fazendo presente nesse grande grupo, Regente Saulo Guilhermo, Rodrigo Israel, mais conhecido como Kiko. Banda Marcial Nova Geração, em julgamento. É clota e toma. Um susto. Um susto. Um susto. Um susto. Um susto. O que é isso? 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 O que é isso?